Um especialista decidiu fazer uma análise completa do caso Luva de Pedreiro e o que pode acontecer de agora em diante. Bom, quem deu a entrevista para a coluna Léo Dias foi o advogado especialista em direito societário, contratual e econômico, Emanuel Pessoa. Ele detalha que casos como esses dificilmente terminam em acordos, porque as pessoas não chegam a um, né? O Alan Jesus pediu 20 milhões, o Luva queria dar ali pouca coisa, 50% dos contratos que o Alan já fechou, sem multa recisória. E nenhum dos dois chegaram a um consenso. No Estados Unidos e na América é diferente, a maioria dos processos judiciais nem se iniciam, terminam em acordo. Mas aí que tá, porque assim, o Emanuel Pessoa tem uma visão muito específica sobre contratos. Ele trabalha nessa área, então facilmente ele consegue prever o que o juiz vai definir. Agora teremos uma briga judicial, mas qual será o resultado dessa briga? Segundo ele, é muito provável que o contrato seja anulado. E aí, meus amigos, se o contrato for anulado, como eu já disse aqui, aí o Alan Jesus não sai com nada. Seria o pior castigo pra ele. Acredito que sim, o contrato será anulado, porque é um caso emblemático de lesão, um vício de consentimento previsto no Código Civil, que se dá quando alguém celebra um contrato desvantajoso em função de sua patente inexperiência. Eu ficaria surpreendido se não fosse, já que a inexperiência do Luva, ao tempo de celebração, é tão evidente que dispensa a produção de provas. Ou seja, o Emanuel deixa claro aqui que se a equipe do Luva se dedicar ali, mesmo sem provas, consegue anular o contrato. Porque a justiça já vai entender que o Luva não conseguia assinar aquilo quando assinou. É um caso muito claro, assim, muito evidente. É um caso fácil. O que pode mudar o rumo dessa história seriam as provas que tanto o Alan vai mostrar quanto o Luva. O Luva vai mostrar provas de que o Alan agia de má fé e o Alan vai mostrar provas de que não agia de má fé. Mas aí que tá, o Emanuel Pessoa, que é especialista nessa área, prevê que o contrato seria anulado. No entanto, ele também diz que o Alan Jesus pode utilizar uma estratégia muito suja. Assim, é fato que o Alan Jesus fez um contrato que prejudicava o Luva de Pedreiro. Um contrato em que só tinha multa pro Luva de Pedreiro. Mas, mesmo que essa situação seja bem clara, bem óbvia, o Alan pode simplesmente alegar que ele não sabia que estava prejudicando o Luva. Pensava que estava fazendo bem pra ele. É claro que eu não acredito nisso, mas a justiça pode acreditar. Vejam só o que o Emanuel falou em torno dessa situação. A má fé no direito brasileiro não se presume, sendo necessária a prova inequívoca dela. Por isto, não é possível, sem conhecer mais detalhes da negociação entre as partes, averiguar se houve ou não má fé. É que, por mais que a lei proteja a inexperiência do Luva, isto não impede que o Alan Jesus acreditasse que agiu corretamente. E, então, aqui, o que o especialista diz é que, por mais que esteja claro que o Luva não tinha experiência pra assinar aquele contrato, o Alan Jesus ainda pode alegar que não agiu de má fé, que pensava que estava fazendo bem, que agiu corretamente conforme ele achava. Por mais que o contrato prejudicasse o Luva, ele pode não pagar por isso, porque o que vale é o que ele estava sentindo. Ele estava querendo passar o Luva pra trás ou não? E, na minha opinião, sim, ele estava querendo passar o Luva pra trás. Isso pode ser facilmente comprovado, porque, assim, o Alan Jesus já trabalhava com outros contratos. Ele já fez contratos com jogadores de futebol, com influencers. E aí, meus amigos, é claro que ele tem uma experiência na área. Ele sabe quando está prejudicando uma pessoa. Eu espero que a justiça interprete tudo isso a favor do Luva de Pedreiro. E a tendência é que, sim, que o contrato seja anulado. Mas, com esse joguinho sujo, tentando dizer que não agiu de má fé, o Alan Jesus pode conseguir alguma coisa ainda. Mas, como eu disse pra vocês, gravem o que eu estou falando. O Alan deveria ter aceitado a proposta da equipe do Luva de Pedreiro, de 50% dos contratos que foram fechados na gestão dele. Porque, com esse processo, eu acho que o Alan vai sair sem nada na mão. E, como eu disse, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. E ele decidiu por dois voando. Bom, pessoal, no mais, é isso. Outras informações sobre esse caso, eu volto aqui. Continuem ligados pra não perderem absolutamente nada. Até a próxima e tchau!